Neste vídeo, vamos guiá-lo através das funções úteis da aplicação Brother Mobile Cable Label Tool. Com esta aplicação, pode imprimir diretamente desde o seu dispositivo móvel para a impressora de etiquetas PT-E550W. A primeira coisa a fazer é descarregar os modelos das etiquetas para o seu aparelho móvel. Comece por desligar a conexão Wi-Fi com a impressora para que o seu dispositivo móvel se possa conectar à internet através da sua rede Wi-Fi preferida. Basta selecionar as categorias de etiquetas mais relevantes para as suas necessidades e os modelos dessas etiquetas serão automaticamente descarregados no seu dispositivo móvel. Uma vez terminada a descarga, volte a ligar-se à conexão Wi-Fi da impressora. Para tal, acesse aos pontos Wi-Fi do seu aparelho móvel e selecione a impressora. Existe uma vasta gama de modelos editáveis compatíveis em unidades de consumo, sinais de aviso e de perigo, testes PAT e painéis de ligação. Para criar uma etiqueta genérica, selecione a opção Geral – Tubo Termo Retrátil no menu. Digite o texto desejado e em seguida toque em qualquer ponto do ecrã para criar a etiqueta. Ao tocar no botão Adicionar – Mais, vários elementos podem ser adicionados à sua etiqueta, como símbolos, imagens, códigos de barra ou códigos QR e ou molduras. Uma vez que esteja satisfeito com a sua etiqueta, toque nos três pontos no canto superior direito da barra do menu e selecione Guardar. Pode encontrar a sua etiqueta na opção Etiquetas guardadas – Registro de impressão, localizada no menu inicial. A partir daqui, pode editar e enviar a etiqueta para a impressora através do botão Imprimir. Uma função útil da opção Histórico de impressão é permitir a visualização e edição de etiquetas já impressas previamente. Para editar e imprimir a partir de um modelo, selecione o modelo desejado e clique duas vezes para iniciar a edição. Modifique a etiqueta como desejado e toque Imprimir. As nossas etiquetas de 6 a 24 mm são testadas ao extremo para garantir uma qualidade profissional. Para mais informações, verifique os outros vídeos de tutoriais da série.